Estreio de Aroeira Vulto no sertão abandonado Não sabe que encerras uma história longa e triste Meu pai que te plantou na terra dura lá da mata Tu foste a comieira de teu rancho pequenino Só o vento frio da noite e o cantar dos curiangos Ficar acompanhando a solidão do teu destino Estreio de Aroeira também tenho a tua idade Meu pai te construiu para que fosses meu abrigo O tempo foi passando e só depois de muitos anos Pela primeira vez te encontrei esteio amigo Meu pai que também era o esteio firme da família Há muitos anos atrás longe daqui tombou sem vida Só tu me esperou esteio velho de Aroeira Para me conhecer ouvir a minha despedida Música Estreio de Aroeira Quantas verdes esperanças Ficaram sepultadas no teu tronco no passado Ainda tu conservas o sinal de uma lembrança Marcada Marcada no teu tronco pelo corte do machado Nós que nascemos Nós que nascemos juntos Esteio velho de Aroeira Será 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 quem vai primeiro ser tombado pela sorte Será quem vai primeiro ser tombado pela sorte Música 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 Música